O Senhor está no comando Ouça agora Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você São João Paulo II disse O Rosário é minha oração predileta Em sua carta de proclamação do ano do Rosário Ele destacou o poder desta oração Em aproximar-nos de Cristo através de Maria Em cada mistério Encontramos a profundidade do amor de Deus por nós Seguramos nas mãos de Nossa Senhora Para percorrer os mistérios da vida de Cristo E no fundo Os mistérios também da nossa existência Neste dia Siga o exemplo de São João Paulo II Reze o Rosário com confiança Sabendo que Maria, a Mãe de Deus Está sempre intercedendo por você Que a oração do terço Te traga paz E te aproxime cada vez mais de Jesus O Senhor está no comando O Senhor está no comando Deus está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando O Senhor está no comando Ele está no comando Ele está no comando No teu dia a dia No teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Te acorda em seus braços É o melhor amigo que alguém pode ter Ele é o melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no comando O Senhor está no comando O Senhor está no comando Ele é o melhor amigo que alguém pode ter Ele é o melhor amigo que alguém pode ter